Ecoville com grandes promoções e programa convívio que é mostrar tudo pra você, não é verdade Mara? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Solange, você? Vamos mostrar, pessoal? Vamos mostrar tudo que tem aqui, né? Vamos sim, vamos lá. Então aqui, Mara, eu encontro de tudo pra casa, pro apartamento, pra loja, pra tudo, né? Com certeza, aqui você acha pra tudo, pro escritório, pra fábrica, pra limpar, pra dar um cheirinho gostoso. É tudo de bom. Tudo de bom. Gente, e hoje nós vamos falar do que, Mara? Hoje a gente vai falar desse MOP, que é uma facilidade, é uma praticidade pra quem é dona de casa. Quem ainda não conhece, tem que conhecer, porque ele facilita em muito a vida. Principalmente da gente que gosta, assim, no final de semana, de ficar com a unha feita. Não precisa pôr a mão na água, com esse friozinho, não vai ficar com a mão fria. Só peraí. Antes, como eu não conheço, não conhecia, estou conhecendo, e não gosto muito de limpar também, que eu vou fazer. Você vai segurar o microfone, vamos trocar de posição, né? Então esse, vamos pegar esse daqui. Isso. Então como que é? Fala aí. Ó, o microfone. Como que tá aqui? O que que eu faço? Você vai destravar o cabo. Vou aprender a usar, gente. Destrava o cabo. Aí você coloca lá onde vai a água. Aqui, gente, mostra. Mostra aqui, ó. E aí? Encaixa ele. Encaixou aí. Ai, que legal. Peraí. Aí aqui, o que que eu tô fazendo? Lavando o pano? Aí você tá lavando o pano, que aí é onde tem a água. Ah, eu coloco a água com sabão aqui e eu lavo o pano, né? Aí você coloca um álcool perfumado, um detergente, um desinfetante. O que eu quiser. Tá, e aí? Aí você vem pra cá. Não, não precisa, não trava aqui, do jeito que tá aqui. Não, do jeito que tá aí. Ah, eu venho aqui. E aqui você vai fazer o mesmo processo, só que aqui vai torcer o pano. Ai, senhor, eu não acredito, eu quero um desse. Ah, torci, e agora? Torci, agora você trava o cabo pra cima. Pra cima. E pra limpar. Mas agora o Lelê tá mais chique, né? Agora é bem mais chique. Antigamente você tinha que buscar água no rio, não era assim? Trazendo a cabeça muito, não era? Com certeza. Agora nem molha mais a mão. Agora nem molha mais a mão. Vamos repetir e ver se eu aprendi sem ela falar nada? Vamos ver. Então eu vou pegar, eu vou destravar aqui. Ai, meu Deus do céu. Pera, deixa retinho. Ah, tem que deixar reto. Isso, aí encaixa lá. Tá, aí eu destravo. Isso. Aí, peraí. Aí eu faço a... Tá prendendo. Aí eu venho aqui. Pra torcer. Eu torço. Isso. Aí eu fecho aqui. Isso. Muito bem. E eu dou uma... E aí se eu... Ah, ele também dobra. Aí eu dou uma... Isso. De Lelê. Isso. Gostei. Tá vendo, gente? E fala pra mim, toda essa vantagem que nós temos aqui, por quanto? R$ 49,90. R$ 49,90? Só R$ 49,90. Vou pagar uma vez só, né? É, mas você pode dividir até seis, se você quiser. Não, mas eu tô dizendo, não vou ter que comprar um por mês. Ah, com certeza. Que nem os produtos de limpeza, né? É, esse é um só. É um só. É um só. Vou trocar depois a flanelinha. É, você troca o refil. Nesse, além de tudo, acompanha o refil ainda. Então você vai ficar aí quatro meses sem precisar comprar refil. E essa promoção vai até quando? Até dia 15 de julho. Porque dia 15... Não, dia 15 não. Então, do dia 9, dia 8, o que vai acontecer aqui? Conta pra gente. É a semana do aniversário. A gente tá completando um ano de loja na cidade. Então a gente vai ter vários eventos, vai ter um coffee break pros clientes. Vai ter sorteio de um MOP. Ah, é? Vou postar na página, gente. Pode postar. Vai ter de tudo. E fala pra mim, onde que fica essa loja linda? Na Rua Quintino Bocaiuva, número 1162. No antigo Banco Itaú. Enfrenta aqui. Vamos fazer propaganda dele, né? Do bar do Célio. Quem não conhece. Dividem várias vezes no cartão. Conta. Seis vezes sem juros. Ah, legal. Em contra de tudo, como você viu na filmagem, tá? Então, ó. O programa Convivo vai estar mostrando tudo pra você. Então vem buscar um, porque tá quanto? 49,90. Comentem. 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 Comentem.